Os ícones aqui no painel de controle está sem nome no seu smartphone, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como adicionar o nome nos ícones aqui no painel de controle no smartphone Redmi Note 13. Esta dica também funciona em alguns smartphones da Xiaomi. Caso você queira comprar esse modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e vamos lá, vou mostrar esta dica neste vídeo. Aqui no painel de controle ele não está mostrando o nome dos ícones. Para você adicionar o nome dos ícones, você vem aqui na opção de configurações, depois seleciona a opção notificações e barra de status e aqui você desativa a opção não mostrar rótulos de ícones. Eu vou voltar para o painel de controle e pode ver que agora ele mostra o nome dos ícones no painel de controle deste smartphone. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.